Malandrinhos esse PT e o novo amigo, aliás o velho amigo do peito central, né? Eles aprovaram em velocidade máxima na Câmara Federal alterações na lei das estatais para beneficiar a Luísio Mercadante, cotado para assumir o BNDES. A mudança também beneficia outros parceiros de partidos aliados, tudo dentro de casa. Eu sou Cláudio Oste e é mais esta atropelada que vamos discutir aqui no nosso papo reto ou torto? Papo que anda mais torto do que reto ultimamente, concorda? Mas antes de seguirmos aqui, eu vou colocar a vinheta e aí dá tempo de você se inscrever no canal, deixar um like e também um comentário depois que você ver o vídeo. Só para você entender, se é que você ainda não sabe, a Lei das Estatais foi criada em 2016 no governo Dilma Rousseff, que é do PT. A ideia era proteger as estatais de gente que não entendia nada do negócio e era escalada apenas por indicação política para assumir um cargo de presidente da empresa ou nos conselhos. Era algo tipo assim, nomear um jogador de futebol para presidir a Itaipu Binacional, sem que esse jogador entendesse de administração pública, do setor energético ou coisas afins. Nomeá-lo só porque ele jogou no time do coração do mandatário do momento. Era mais ou menos isso que acontecia antigamente. Para proteger as estatais desse tipo de situação, a lei atual criada no governo da Dilma exige qualificação técnica comprovada para ocupar estes cargos. Mas não é só isso. O texto em vigor da Lei das Estatais proíbe que seja indicado para o Conselho de Administração e para a Diretoria das Empresas Públicas, quem atuou nos 36 meses anteriores como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Entendeu? Pois bem, o projeto aprovado pela Câmara, no entanto, incluiu uma mudança feita de última hora pela relatora, a deputada Margarete Coelho, do PP do Piauí. Entendeu? PP, mais uma vez, o eterno parceiro de todos os governos. Essa mudança permite que as pessoas hoje barradas sejam indicadas para as estatais desde que haja desligamento da atividade política, pelo menos 30 dias antes da posse. Na prática, portanto, o prazo que separa a atividade política e a posse em um alto cargo da empresa pública cairia de 36 meses para 30 dias. Tudo dentro do que eles querem que aconteça. Melzinho na chupeta. Ou seria mamão papaya com açúcar. É uma mudança feita na medida para um dos principais líderes do Partido dos Trabalhadores, o ex-senador Aluísio Mercadante, que teve papel ativo na campanha eleitoral, como todos sabem, e tem também na equipe de transição. Segundo algumas entidades empresariais que são contra esta mudança na lei, justamente para evitar esse tipo de problema, a questão central é a governança. Segundo analistas, as indicações políticas diminuem a transparência das decisões da empresa e minam a confiança dos investidores de que essas decisões tomadas são realmente as melhores para a sustentabilidade da empresa. A lei das estatais impediu que muitos aventureiros fossem indicados para cargos-chave em empresas como Petrobras, Eletrobras, Correios, Itaipu e várias outras. Esta mudança para atender um companheiro e partidos aliados é um baita de um retrocesso e pode realmente impactar na saúde e estabilidade destas estatais nos próximos anos. Reduz a credibilidade e a transparência das ações. Eu sou Claudio Oste e se você gostou dessa coluna, compartilhe e volta a dizer, como eu disse agora há pouco, inscreva-se no canal. Sabe por quê? Porque ajuda a dar mais relevância ao canal e o algoritmo do YouTube ajuda também a distribuir melhor este vídeo. Dá uma força aí, não se esqueça de acionar o sininho para você receber também as novas colunas. Até a próxima. E PT, por favor, vamos parar com isso, né?